Na cidade de Nanuque, a Polícia Civil conseguiu decisão judicial favorável ao afastamento do lar de um homem de 40 anos em decorrência de investigações de que ele teria agredido o próprio pai, um idoso de 66 anos. Segundo a Polícia Civil, o investigado, após consumir bebida alcoólica, teria dado diversos socos na região do rosto, na testa e no quadril da vítima, pai dele, pai dele. Além disso, o trabalho investigativo revelou que outras agressões teriam ocorrido anteriormente, o que apontou o perigo da convivência do suspeito com o idoso, do filho com o pai. Ainda de acordo com a polícia, o homem também já possui passagens policiais por violência doméstica e familiar contra a mulher. Agride mulher, agride o pai também. É.